Nós que estamos assumindo, juntamente com o Coronel Fábio Costa, que é o nosso comandante, nós que temos a agradecer. A filosofia de Rotam, ela continua. As suas ocorrências de vulta, a Rotam vai estar trabalhando em todas. Nossas equipes, elas trabalham incessantemente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mais uma vez, a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás, Olares, através do batalhão de Rotam, conseguiu, em menos de 24 horas, prender dois criminosos, na verdade foram dois, responsáveis por esse crime bárbaro, que é o latrocínio, que tirou a vida de um cidadão de bem, um pai de família, que foi na data de ontem, no Dia dos Pais. Agora, pelo que a gente vê nas imagens, Major, ele passava na rua e assaltou uma pessoa que estava caminhando na rua, como é que é? Passava de bicicleta, aliás, né? Olares, esse menor de idade que foi apreendido, que efetou o disparo, eles, inclusive, têm uns áudios circulando, que eles saíram para roubar na madrugada de sábado para domingo e localizaram essa vítima, que estava indo para o seu serviço e, de uma forma brutal, retiraram a vida dele. Mas levaram alguma coisa? Houve resistência durante o assalto ou não? Não, Olares. Levaram aí uma bolsa que estava com essa vítima. Nessa bolsa tinha apenas roupas dele e uma marmita. Gente, é de cortar o coração, né? O camarada indo para o trabalho, levando roupa e uma marmita para ele almoçar. Aí aparece um vagabundo desse aí, que sai com a disposição de praticar o mal, aquela coisa toda. Agora, além do atirador, vocês também localizaram a pessoa que cedeu a arma? Olá, Olares, nós localizamos uma mulher, onde esse menor de idade estava escondido. Essa mulher e esse menor de idade, eles são integrantes de uma facção criminosa. E essa mulher, o esposo dela, está preso. Então, a partir do momento que o esposo dela ficou preso, ela partiu na parte de gerenciar o crime aqui fora. Então, ela emprestava essa arma para esses menores. E outra coisa ainda, ela fornecia droga para esses outros indivíduos comercializar. Ela também, inclusive, Olares, ela já foi presa por artigo 33, que é tráfico de drogas. Ou seja, ela meio que agenciava esses menores para praticar assalto, certamente, tipo alugando arma, né? Sim, Olares, ela fornecia todo o aparato criminoso para esses indivíduos. Mas resta a gente estabelecer aqui que esse menor, Olares, ele tem uma ficha extensa criminal. Inclusive, o ano passado, ele foi preso por ter efetuado um homicídio contra um rival de uma facção criminosa. E ano anterior ainda, ele foi tentar efetuar um homicídio contra outro indivíduo faccionado. Só que nesse crime, ele acabou alvejando duas crianças. Então, são dois crimes anteriores a esse latrocínio de agora, que ele está sendo imputado. Olha, essa imagem aí mostra o exato momento em que ele vai na frente e volta para pegar a bolsa que estava, né? A bolsa que estava com o trabalhador. Tinha até uma marmita, só tinha roupa e marmita, gente. Olha para você ver. A pessoa está indo trabalhar, está saindo ali para o trabalho, levando até uma marmita. Olha, passa ali as bicicletas. Aí, lá na frente, é um absurdo o negócio desse, né? Agora, a mulher maior de idade, né, Major? Sim, Olares. A mulher aí tem 29 anos e também tem passagem para o tráfico de drogas, né? Que na residência dela, onde foi localizado um menor de idade, estavam todas as porções de drogas, que é maconha e cocaína, e também a arma. Gente, que situação, né? Parabéns, viu, Major Braia, que é subcomandante da Rotam, trazendo a informação, um trabalho bacana, que pese a dor da família. A polícia não deixou essa turma aí livre para continuar matando e praticando o crime. Então, Major, muito obrigado. O Fábio também, né, o comandante da Rotam, novo comandante da Rotam. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Benito Gama, ex-comandante, que deixou aí o comando da Rotam também, né? Tem todo o nosso respeito e admiração. Major, um abraço, bom trabalho para vocês. Olá, Aris, nós que agradecemos. Nós, da Polícia Militar do Estado de Goiás, estamos à disposição do povo goiano para combater incessantemente esses crimes. Nossas equipes aí, como eu venho falar, como eu já disse, desde ontem, todas elas estavam especificamente voltadas para esse crime, né? Nós não poderíamos deixar de entregar uma resposta rápida para a nossa sociedade. Obrigada. Obrigado.